Olá galera, beleza? Ricardo Freire aqui. Bom, não sei se eu vou publicar esse vídeo no canal, público ou não, porque esse vídeo aqui é para o Rui, estou gravando aqui um tutorialzinho de como eu faço para editar o podcast, o PEB podcast. Então a princípio é para atender para o Rui poder me ajudar aí na edição, que até então eu que fazia tudo, e enfim, às vezes fica mais corrido aí, que se ajudar um ou outro aí para mostrar para o Rui como é que eu faço, beleza? Mas estou pensando, talvez eu bote no canal e aí fica aí um off topic total. Muito bem, então, primeira coisa, o programa que eu uso para gravar, para editar os podcasts é o Audacity. Então, programa free, só baixar e tal, tem muitas ferramentas boas nele, então é bem tranquilo. Então como é que funciona? Aqui é a pasta do PEB, aqui no meu computador, aqui tem os episódios, tem um tutorialzinho da conversão dos arquivos do WhatsApp para MP3, o que que acontece? Outro detalhe. O PEB é um podcast de WhatsApp, então a gente vai gravando os áudios, exporta, e aí depois a gente simplesmente converte ele para MP3 e junta tudo em uma coisa só. Então aqui tem os áudios que a gente gravou no episódio número 5, estão todos aqui, e aí a gente vai gravando e tem o áudio, o número, na ordem aqui que a gente gravou, e depois o trabalho principal de edição é ajustar e juntar tudo em um só. Pois bem, então eu vou começar um aqui do zero, a primeira coisa que eu faço é importar um áudio, no caso o áudio de abertura, então tem aqui no episódio, na parte de áudios, tem aqui o intropab, eu boto aqui o intropab, aí se eu apertar CTRL e rolar o mouse aqui no scroll, eu consigo aumentar ou diminuir aqui o meu, opa, aumentar ou diminuir a amplitude aqui para eu visualizar, no caso. Então está aqui, está aí o áudiozinho inicial, certo, beleza. Então essa aqui é a parte de introdução. Muito bem, uma vez inserido esse áudio, a gente já pode vir aqui e começar a inserir os áudios da gravação. Então eu venho aqui de volta para a pasta, para inserir é só vir aqui, né, File, Import, Áudio, e aí vem aqui Episódios, Episódios 5, Áudio MP3. Aí vamos botar aqui o primeiro, que é a abertura, né. Muito bem, coisas que eu faço, né, sempre com os áudios que a gente grava. Primeira coisa, aqui em cima estão as ferramentas para a gente editar de uma forma mais direta o arquivo dos áudios, né. Então tem essa primeira aqui, que é a Selection Tool, que é a que está aqui, que eu posso selecionar algumas partes do áudio, tem essa segunda aqui, que é o Envelope Tool, que eu clicando aqui, eu posso mudar a amplitude do áudio, só que eu só consigo mudar a amplitude que ela está para baixo, né, ou seja, diminuir a amplitude do áudio. Não consigo aumentar. Essa aqui, que é uma ferramenta que eu não uso, do áudio, essa aqui que seria para dar zoom, né, então botão direito, botão esquerdo, mas eu uso o scroll do mouse, aperto o Ctrl e faço o scroll, e aí vai. E, é, e essa aqui que é muito importante, que é o Time Shift Tool. Essas três têm hotkeys, então essa aqui é o F1, F2 e o F5. Então eu prefiro usar as hotkeys, então vocês vão ver, aqui está no F1, eu aperto F2, aperto F2 ele muda para a parte de amplitude, F1 volta para a parte de seleção, e F5 eu consigo correr o áudio. Então, muito bem, eu vou aqui, aperto F5, corro o áudio aqui já para essa parte mais final. O que é que eu faço? Antes de tirar essa parte inicial, eu tenho uma orientação que eu dou para quando a gente está participando, que é deixar um tempo gravando sem nada, porque ele vai pegar o ruído, para eu tirar o ruído desse áudio, então isso é muito importante. Então, para isso, eu seleciono uma parte dele, venho aqui em Effect, Noise Reduction, aí eu mando ele coletar uma amostra do ruído, clico aqui uma vez. Então, ele vai coletar uma amostra do ruído. Eu dou dois cliques, volto aqui em Effect, Noise Reduction, OK. Ele vai limpar o meu áudio, ela vai ficar limpa. Então, feito isso, eu posso tirar essa primeira parte aqui, que eu usei para pegar o ruído, aperto F5, alinho aqui, e geralmente eu deixo comendo um pedacinho do final para emendar com o meu áudio. E, além disso, eu faço Effect, Compressor. Do jeito que ele vem no Audacity, configurado, é só apertar OK, ele vai dar uma melhorada no meu áudio. E eu venho também no Filter Curve, clico. Do jeito que ele vem também, é só apertar OK. E aí ele vai equalizar o áudio, vai deixar ele bonitinho. Então, vamos ver aqui como é que fica. Então, eu vou dar o Play. Então, ó, ele termina o áudio ali, vai caindo aí, e já entra o meu áudio. O que que acontece? Outra coisa, outra parte muito importante aqui é o seguinte. É muito importante ficar de olho nessa barrinha bem aqui, ó. Nessa barra aqui do volume, que é o volume do áudio que eu estou editando. Essa barra, para ficar legal o episódio, ela tem que ficar o máximo, o pico dela, entre 0 e menos 3. Certo? Isso aqui é o playback level. O playback level tem que estar entre 10 e menos 3. Pode ver que o áudio de introdução fica aqui, entre 10 e menos 3. Então, é muito importante que todos os áudios fiquem nessa faixa. Então, essa é uma parte muito importante da edição, que é deixar os áudios nessa faixa. Então, olhando aqui, o meu áudio desses pontos de pico está um pouquinho abaixo. Aí eu posso vir aqui, aumentar o ganho mais 1 dB. A gente vê como é que fica. Beleza, então, olha só. Os pontos de pico, ele está ficando ali, ó. Então, está tranquilo. É muito importante prestar atenção nisso. Mas, vem um ponto importante aqui também. Quando a gente faz isso e o áudio, em geral, fica entre 0 e menos 3, pode ser que em alguns momentos de pico, como esse aqui, olha só. Aqui é um momento de pico. E aí, o que aconteceu? Nesse momento, o meu áudio saturou. Então, toda vez que o áudio satura, que aí se deixar assim, quando a gente vai ouvir, né, dar um chiado, às vezes, no fone e tal, ele fica vermelho ali. Então, olha só. Quando ele passa ali, ó, saturou. Isso não pode acontecer também em nenhum momento. Então, aperta F2. Aperta F2. Diminua a amplitude desse ponto. Volta o que tinha antes. Só para tirar aquele ponto de saturação. Então, olha só. Ele continuou entre 0 e 3 e não saturou. Então, isso é muito importante. Fazer isso aqui. Aí, beleza. Ele vem aqui. Deixa eu ver se eu pego um áudio aqui do Rui. Para mostrar aqui. Então, aqui já é um áudio um pouco mais longo. Vamos ver. Esse aqui, eu acho que é dele. E aí, F5. Já dou uma alinhadazinha aqui. Ctrl, scroll. Vamos ver, ó. Esse áudio aqui está com o ruído bem alto, ó. Olá, Ricardo. Olá, oi. É o Rui aqui se apresentar. Então, ó. Tem que tirar esse ruído. Vem aqui, Effect. Noise Reduction. Pegar ruído. Dois cliques. Effect. Noise Reduction. Ok. Não precisa ajustar nada. Usa o default do programa. Que já é muito bom. Então, ele vai dar um tempinho ali. Para tirar o ruído do áudio, né. Que é uma operação relativamente simples, né. Ele pega essa amostra aqui e tira ela. Faz uma operação ali de subtração. Aí, aqui eu aperto F5. E faço o ajuste. Às vezes eu deixo um intervalo um pouco maior de um áudio para o outro. Quando tem transição. No Brasil e no mundo. Olá, Ricardo. Olá, oi. Beleza. E aqui confiro a amplitude. Vendo o playback level. Então, nos pontos ali mais altos. Ele já está chegando no menos 3. Está passando menos 3. Aqui vale mais a pena não mexer. Não alterar aqui a amplitude. E deixar aqui. Aí, beleza. Aqui outras coisas importantes, né. Óbvio. As pausas mais longas, né. Vai tirando aí. Deixa o F1 selecionado. Aperta Del. E vai deletando. Aqui tem uma parça com ruído, ó. Também pode sair. Vem aqui. Seleciona. E aí vai alinhando aqui os áudios. Às vezes. Depende muito de cada áudio, né. Por exemplo, aqui está um intervalo longo. Eu até recomendo gravar um áudio só. Só que mais longo. Por quê? Porque tu tira o ruído. E equaliza. E normaliza tudo. De uma vez, né. Eu nem fiz isso, né. Inclusive. Tem que vir aqui, ó. Compressor. Ok. Como o áudio é meio longo, né. Ele demora mais um tempo. E aí. E o Filter Curve. Pronto. Ok. Só. Usa todo o default dele. Ele já equaliza. Tudo bem legal. É... Pronto. Então. Está bacana ali, né. A altura. Algumas coisas que eu faço. Por exemplo, aqui é tipo uma respirada, ó. Isso aqui. Com o tempo tu vai pegando o jeito, né. Essa linha aqui é uma respirada. E aqui tem outra, ó. Eu vou tirando. Mas também precisa tirar tudo sempre, né. Às vezes tá meio sem saco. Mas eu gosto de tirar aqui e dar uma limpada. E aí, por exemplo. Aqui. Isso aqui. Tem cara de ser um é... Quer ver? Olha aí. Com o tempo tu já vai conhecendo as formas de onda aqui. Então isso aqui sai também. Essas pausas que a gente faz. Pensando, às vezes, quando tá falando. Eu vou tirando. Pra ir limpando o áudio. Olha lá. Antes mesmo de ouvir, já vou tirando, limpando. Isso aqui parece ser um outro é também, ó. Um... Pronto. Um... Pronto. E aí, enfim. Às vezes... Às vezes é até bom deixar, né. Fica um negócio mais natural. Às vezes fica meio forçado. Tirar tudo. E deixar tudo ligado um atrás do outro. Mas... Mas tipo um i desse. Às vezes pode ser interessante tirar. Então, se quiser, pega aqui bem certinho aqui. Num período que tá sem som. Tira. Se não quiser, Ctrl Z volta. Às vezes cabe. Às vezes não. Mas o E, geralmente, que é... Isso a gente fala muito, né. Aqui, ó. Mais um ruídozinho aqui de respirada. Vai tirando. E vai limpando o áudio. A ideia é juntar tudo e ir limpando. Certo? E aí vai limpando aqui. Vai passando. Aí, ó. Por exemplo. Aqui é um lugar que deu um pico. É bom dar uma olhada. Se não saturou. Retornar para ficar. Quando a gente não mexe na amplitude. Geralmente não satura. Pelo projeto dos Estados Unidos. Em levar a primeira mulher à lua. É, esse aqui tá bom pra caralho. Aqui, ó. Ó, aqui. É um edge gigante. Esse aqui sai. É o que eu falei. Tu olha. Então, aqui. Várias regiões. Esse aqui é um ruído. Olha lá. Aqui não tem pra que tá aqui no áudio. Então, vai tirando. Então, o trabalho aqui é basicamente. É a limpeza do áudio, né. De ruídos. De sons aqui. Desnecessários. Limpando aqui. Del. Seleciona aqui com a F1 da LED. Mas sempre olhando também na amplitude. Aqui, ó. Tá tranquilo. Se por alguma razão eu decidisse. Não. Quero aumentar. O áudio em geral tá baixo. Preciso aumentar. Vou dar um ganho aqui de 2dB. Ó, o que que acontece. Saturou lá. Nesse caso, eu tenho que vir aqui. E F2 reduz a amplitude nesse ponto específico. F1. Já não saturou mais. E aqui ainda tá saturando. Diminuo. Aqui. Prontinho. Beleza. É que quando eu clico aqui no Quick Playback. Basta você clicar com o mouse aqui. Ele toca a partir dali. Já não tá mais saturando. Então. Esse é o trabalho, né. Cortando. E ajustando a saturação. Ajustando o ganho. Então é muito importante que. Vou dar um control aqui, ó. Scroll. Down. Eu consigo visualizar tudo. É muito importante que os áudios. Ainda mais que estão sendo gravados por duas pessoas diferentes. Locais diferentes, ó. Permaneçam sempre na mesma região de playback. Pra não dar mudança. Certo? E aí vai seguindo. Áudio 2, 3. Vou pegar um qualquer. Aqui. Caramba. Esse aqui é mais um áudio grande. Mas. É muito importante então que eles fiquem nesse mesmo nível. Beleza? Então é isso aí, galera. É isso aí, Rui. Eu espero que com isso aqui tu já consiga. Fazer tudo. E. E aí. No final aqui. O que é que tem? Tem um áudio de transição que eu vou mandar. Pro Rui, no caso. Que é esse aqui. Arte não. Áudio. Tem a introdução, que ele vem primeiro. Depois que a gente termina um tópico e vai mudar pra um novo. Ou depois que a gente vai pra fala da parte de lançamentos, tem o tópico de transition. Também é bem tranquilo. Só pegar. E colocar ele lá no final. Então aparece aqui, aperta F5. Arrasta ele pra cá, ó. E aí alinha aqui. Opa. Aperta F1. F5 aqui. Se quiser deixar o fimzinho de um emendando o outro. Nesse caso pode. F6. E aí terminou de falar aqui, já emenda o áudiozinho ali de transição. E aí depois que termina, tem o áudio end. App end. Que aí é a parte final. Fica nesse esquema também. Scroll F5. Aí eu boto aqui. Que aí quando termina um, emenda com o outro. E aí vai. Aí depois que vai enchendo aqui, né. Geralmente quando. Quando eu já termino. Quando eu concluo a edição de uma parte. Eu vou achando aqui pra não poluir muito. E aí vai. E aí pronto. Aí depois que termina. O áudio tá pronto. Bonitinho. Tudo equalizado. Vem aqui File Export. Exportar como MP3. E aí escolhe o nome. Onde vai ficar. E aí vem aqui. E aí ele disse que ele vai juntar estéreo com não estéreo. Ok. Aí aqui coloca. Quem que gravou, né. Nome do episódio. Album title tem. Gênero. Pode botar aqui podcast. Só. E aí dá ok. Exporta o áudio. Belezinha. Então é isso aí. Espero que tenha dado pra entender. E Rui. Se ficou alguma dúvida. Tu me fala. Valeu.